E meu primeiro estágio foi na Rádio Globo. Bom primeiro estágio. Foi ótimo o primeiro estágio, mas eu consegui assim, numa manobra louca, né? Pros jovens que... Qual é a câmera? Aquela ali? Pros jovens que estão nos... Essa aqui? Pros jovens que estão nos assistindo, existia um negócio antigamente chamado orelhão. Puts. Era um telefone público que você utilizava, que você usava com ficha e depois passou a ser cartão. Você usava o orelhão e eu, para conseguir esse estágio, eu passei trotes para a Rádio Globo. Para ver se eu conseguia falar com alguém. Pica. Pica. E aí, passando trotes, usando várias fichas de telefone na UFRJ da Praia Vermelha, eu consegui falar com José Carlos Araújo. O narrador esportivo que era diretor... José Carlos Araújo. Exatamente. Ele era diretor de esportes da Rádio Globo. Na hora. E aí, eu fingi que eu era diretor de alguma empresa. Não lembro qual foi o caô que eu mandei lá para a mulher da Rádio Globo. E quando ele atendeu o telefone, eu falei assim, José Carlos, então, meu nome é Antônio Tabet. Eu não sou o diretor do celular o quê. Eu consegui falar com você aqui agora e eu estou te ligando para te pedir um estágio. E acho que ele se amarrou naquela iniciativa louca de eu ter conseguido o contato dele de uma forma totalmente independente. Só com as suas ideias, isso é da hora mesmo. É, então. Pessoas lutam, lutam, lutam para ter uma oportunidade dessa e você criou com um orelhão. Uhum. Aí ele falou, vem aqui. Aí eu fui na Rádio Globo. E aí, isso era 96. E aí ele falou assim, olha, eu vou te dar o estágio, mas você não vai ganhar nada. É estágio de graça. Eu falei, beleza. E fiquei lá trabalhando na Rádio Globo. E eu fiquei um tempo lá. Foi muito bom. Foi um aprendizado muito bom. Comecei a ganhar logo em seguida. O que você fazia lá no estágio? Então, era parte de esporte da rádio. Então, fazia as coisas que estagiários fazem, né? Desde servir o cafezinho até preparar o roteiro do programa e tal. E foi na Rádio Globo. Foi muito louco essa época da Rádio Globo, né? Tipo, como era estagiário, eu ia cobrir os piores jogos do Campeonato Carioca. Então, enquanto os caras estavam lá fazendo Fla-Flu, Vasco e Botafogo, eu ia cobrir a trio de arbitragem de Madureira e Olaria na Rua Bariri. Eu ia para o jogo do América e Americano no Caio Martins. Eu conheci todos os buracos dos estádios mais obscuros do Rio de Janeiro. E ficava lá trabalhando, fazendo isso. Então, você amarrava não? Achava uma merda? Cara, eu achava legal. Eu achava muito maneiro ir para esses lugares e tal. O problema é que... Às vezes você ia para um puta de um jogo merda. Bangu e Madureira. Lá no estádio do Bangu. Longe pra caralho. Longe pra caralho. Um calor de 50 graus na sombra. E você levava aquele tijolão de celular, que daquela época era o que você falava com a rádio. E, porra, você imagina, estagiário. Eu ia tudo empenhado, né? Porra, eu estudava o Madureira, caralho. Eu ia com aquela porra lá. E aí o cara me botava para falar no ar uma vez. Num período de cinco horas. Que era eu ir para lá, voltar para a rádio. Antônio Pedro, como é que está aí no estádio do Madureira? Aqui o Madureira está ganhando por 1 a 0 no oferecimento de tubos e conexões tigre. E aí o cara... Valeu, obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.